Estamos de volta com o WW, vamos falar agora sobre Estados Unidos, sobre economia e política dos Estados Unidos. O presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, deixou claro hoje que vai cortar a taxa de juros do país em setembro. Em um simpósio do Federal Reserve, Jeremy Powell enfatizou que o Banco Central está preparado para ajustar a política monetária para proteger o mercado de trabalho e manter a economia americana no caminho de uma aterrissagem suave. Hoje, as taxas de juros dos Estados Unidos estão no maior patamar em 23 anos, entre 5,25% e 5,5%. Como consequência da fala do presidente do Fed, os três principais índices do mercado dos Estados Unidos fecharam um dia em alta. Aqui no Brasil, a Bolsa também fechou em alta e superou 135 mil pontos. O dólar teve uma queda de 2%, cotado a R$ 5,47. Vamos lá, está conosco agora o William Castro, estrategista-chefe da Avenue e está lá nos Estados Unidos, né, Will? Bem-vindo. Muito boa noite, Caio. Boa noite a todos os telespectadores da CNN. Boa noite. Onde você está, meu caro? Miami. Estamos aqui no calor de Miami. Olha só. Bom, confirmou ali, né? Tinha uma tendência aqui nos últimos dias, uma expectativa muito grande sobre isso. A dúvida agora já não é mais se vai cortar, mas quanto vai cortar, Will? Exatamente, Caio. Agora a gente começa a discutir qual que vai ser a velocidade, o ritmo dos cortes de juros aqui nos Estados Unidos, né? Vai lembrar para quem está nos assistindo que o Banco Central, qualquer Banco Central, ele tem um mandato duplo, né? Aqui nos Estados Unidos, você tem um mandato duplo de controlar a inflação e também manter o nível de emprego, né? Um bom nível de emprego na economia. Seria muito fácil controlar a inflação. Você joga os juros lá em cima, trava a economia, gera uma recessão e deu, acabou com a inflação. Mas não, né? O Banco Central, ele tem um mandato duplo que é também manter os níveis de emprego em um bom patamar, ou seja, não gerar essa recessão. E agora, cada vez mais, a gente vê os dirigentes do FED comentando exatamente isso, dizendo o seguinte, olha, a inflação, ela parece que está numa trajetória benigna, só tem que continuar nessa trajetória benigna e cada vez mais é bom a gente começar a olhar e se preocupar com os níveis de emprego da economia americana para não eventualmente jogar essa economia numa recessão. Foi isso que a gente viu na ata que saiu essa semana e o discurso hoje do Jeremy Powell em Jackson Hole, no Iowa, foi também em consonância com isso. Professor Trevisan, isso tem algum impacto perceptível nas próximas semanas na campanha à presidência dos Estados Unidos? Sem dúvida nenhuma. Se nós olharmos para essa situação, Jeremy Powell adiantou aquilo que era a sua visão. Jeremy Powell foi, vamos dizer desta forma, não foi muito bem visto por Trump e a hora do troco chegou. Ele, de alguma forma, adiantou um pouco esse processo, esse 0,25 vai ser entendido pela economia americana como uma espécie de recuperação, uma espécie de vai casar perfeitamente com todas as frases de Câmara de que é o tempo da esperança. O pior passou, se passou ou não passou, isso nós vamos ver daqui a alguns meses, mas o fato real é que isso vai vender esperança. A taxa de juros, claro, tem que olhar para um fato bem real, que foi a frase que vocês destacaram do Jeremy Powell. É a frase em que ele fala de colocar o olho no mercado de trabalho. Os Estados Unidos perderam 818 mil empregos entre março de 2023 e março de 2024. Isso está muito perto do auge da perda de empregos, que foi março de 2008 a março de 2009, que foi 902 mil empregos. Bastou isso, de alguma forma, para a realidade acordar que o pouso poderia não ser tão suave quanto se imaginava. Mas, Paulo, eu podia ter escolhido outro momento para começar a descer o juro. Ele escolheu setembro para dar tempo até novembro, para que essa esperança se consolidasse. Em outras palavras, o juro vai ajudar a voltar a trazer emprego. É essa a mensagem que vai passar, não há dúvida nenhuma. William, eu gostei que o professor citou essa questão do pouso forçado, ou do pouso suave. Qual é a sua percepção? Um pouso forçado ou um pouso suave na economia americana? Olha, os últimos dados de PIB mostraram um crescimento de 2,8, que eu diria que não é pouso nenhum, continua voando. Agora, obviamente, que tem que continuar acompanhando como é que vai a evolução disso daqui para frente, conforme o professor comentou. E essa revisão nos postos de trabalho, você teve uma explicação também que bate com a ideia dos imigrantes. Como que você contabiliza diversos imigrantes ilegais que entraram na fronteira, que esteve sobre o comando da Câmara, e vai ser um tema muito proeminente do Trump bater nessa questão. Muita gente coloca que esse erro de contabilização tem muito a ver com esse tipo de trabalho, que é difícil de você contabilizar, porque você não pega no seguro, você não pega nas formas mais formais, digamos assim, de contar. E isso explica essa recontagem de 800 mil postos de trabalho a menos. Agora, é bem verdade que em épocas de campanha a gente tem criatividade dos dois lados, para tentar apertar os dados e usar da sua maneira. O Trump, obviamente, teve uma economia muito forte enquanto foi presidente, até a pandemia. E agora a Câmara vai usar um pouco dessa ideia, assim como o professor comentou, de juros cedendo. Agora, o juros cedendo tem que ver até que ponto ele cede e por que ele cede. Se a economia, de fato, estiver arrefecendo, o que não é o caso, por enquanto. A gente vê isso muito na indústria especificamente, também vai ser tema de campanha, o Trump vai bater muito, a indústria vem acelerando. Mas aqui nos Estados Unidos, o que mais importa é o setor de serviços. E esse continua firme e forte. Daniel, aí em Brasília, como que isso pegou ali para a equipe econômica? Pelo menos o Ibovespa aqui fechou muito bem, os mercados do mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil e em São Paulo, reagindo bem. Para a equipe econômica e para o governo, como que foi a leitura? Bom, a próxima reunião do COPOM e reunião do FED coincidem. Dia 17 e 18 de outubro vai ser uma grandiosíssima superquarta. Visão do Ministério da Fazenda da Equipe Econômica. Com uma mais do que provável, já certa, queda nos juros americanos e, na melhor das hipóteses, manutenção da Selic, mas existe até uma possibilidade de elevação também. De qualquer forma, ela estancou a queda ali ainda em dois dígitos. Esse diferencial da taxa de juros aumentará entre os juros americanos e os juros brasileiros. Isso pode ajudar num fortalecimento do real, na contenção da alta do dólar que a gente viu nas últimas semanas. O dólar chegou a bater a quase R$ 5,80. A visão do Ministério da Fazenda é que o dólar chegou a R$ 5,80 por uma série de fatores. Teve divisão no COPOM, falha na comunicação por causa de declarações do presidente Lula, houve devolução da MP do Piscofins ali por Rodrigo Pacheco, incerteza sobre como compensar desonerações e esses fatores de incerteza, no olhar da equipe econômica, estão sendo diminuídos. Você já tem uma costura ali para garantir a sabatina e aprovação do próximo presidente do Banco Central aqui no Brasil, uma falha na comunicação já um pouco mais ajustada, um contingenciamento de R$ 15 bilhões e uma expectativa, pelo menos do lado do governo, de que vai ser possível cumprir a meta fiscal de 2024, pelo menos usando a margem de tolerância. E aí, bom, entra a queda dos juros nos Estados Unidos como um fator que pode contribuir para, aumentando o diferencial, trazer mais capital estrangeiro, ainda que financeiro, para o Brasil e ajudar nessa contenção do dólar, baixando o patamar ali do real. William, de certa maneira, como que os agentes econômicos estão vendo aí esse final ali da semana de convenção democrata com a Câmara, qual que está sendo a visão dos americanos e dos agentes econômicos, principalmente em relação à eleição? Boa, Daniel, a gente está... Daniel, eu gostei muito da fala dele ali em relação à visão do Banco Central, ou da equipe econômica, na verdade, brasileira, sobre a questão do dólar, só para fazer esse parênteses, porque esse foi exatamente isso, né? Essa escalada do dólar tem muito mais a ver com a questão interna do que externa. A gente tem visto o índice dólar, o dólar contra uma cesta de moedas perto da mínima ali de 12 meses, né? Então, não tem nada a ver com o externo, não tem nada a ver com o global, tem muito mais a ver com o interno, essa escalada do dólar. Mas só para... Só porque eu achei interessante essa frase que ele comentou. Aqui nos Estados Unidos, a Convenção Democrata, ela foi um grande show, assim, ela contou com a família Obama, contou com os Clintons, contou com diversos artistas, muito com essa ideia da esperança, né? De tentar vencer um discurso aparentemente de ódio de Donald Trump e tudo mais. E a gente teve uma apresentação de um certo projeto econômico, de algumas ideias econômicas pelo lado dos democratas, que em alguns pontos também geram preocupação. O lado bom disso é que, de novo, estamos em campanha. Da mesma forma que o Trump fala em colocar algumas tarifas sobre produtos importados, quando a Câmara fala em controlar preços, é uma coisa que a gente viu que não deu muito certo desde a década de 80, né? No Brasil. E algumas das medidas dela para a economia, elas podem ser um grande tiro no pé, né? De gerar um desincentivo à produção, ou gerar um desincentivo a alguns setores em termos de investimento. Mas, de novo, eu acho que o ponto relevante aqui em relação a, para quem olha para os Estados Unidos, é lembrar que a economia americana, a Bolsa, enfim, os investimentos nos Estados Unidos já passaram por 17 recessões, o dólar continuou sendo o dólar, a economia americana continuou sendo a mais forte do mundo, a despeito dos diferentes presidentes, dos diferentes cenários econômicos, né? Mas, por hora, você tem algumas incertezas em relação a esses planos econômicos de como é que eles vão, de fato, serem executados. E o lado bom é que tem o fiel da balança, que tem Congresso e ainda Senado, para você discutir algumas dessas ideias que, muitas vezes, parecem um pouco estranhas ou não são tão bem assim no início. Professor Trevisan, para arrematar a sua percepção, como fechamos a semana com a eleição americana, vou te pedir um minuto ali, só para ser breve, por causa do nosso tempo. A eleição americana, se nós olharmos bem, o que toda a convenção, concordo com o William, toda a convenção democrata fez um esforço concreto, parar de vender uma ideia de confronto e vender uma ideia, principalmente, de esperança e até mesmo de riso, até mesmo de brincadeira, as brincadeiras fizeram tudo aquilo que a cúpula democrata mais queria, popularizaram a convenção. As mãos do Obama estão mais de 10 milhões de views na internet, é tudo isso que interessa. Os democratas conseguiram conversar com uma parcela da população que só vê rede social. A convenção deu certo, sim. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Institucionais da SPM, muito obrigado, professor, bom final de semana. Obrigado a vocês pelo convite. Mesmo desejo ao William Castro, estrategista-chefe da Avenue. Boa noite, Caio, boa noite a todos. E ao meu amigo Daniel Ritner, diretor em Brasília, e a todos que ficaram conosco até agora, o WW termina aqui, boa noite, um excelente final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.